Música Pare de pensar que você não vai alcançar Tudo que deseja é só querer Ah, como as águias que pra renascer Tenho em mente que vai passar um tempo Com muito alento Ter uma linda lição Um período de renovação Vai, sempre que alguém vai buscar Sim, vai encontrar uma força para superar Ah, deixa os olhos, pare de pensar Nossa voz que fala com argumento Não perca tempo Se na sua intuição Pena sendo para a sua missão Pai A vida é feita pra aprender Os desafios vão mostrar A compreensão do que fazer Confie em si que vai chegar A sua hora de alcançar Todos seus sonhos conquistar Seguir mais forte Voar A vida é feita pra aprender Pai Victoria Pai Legenda Pai Se inscreva no canal Pare de pensar que você não vai alcançar Tudo que deseja é só querer Como as águias que pra renascer Tem em mente que vai passar um tempo Com muito alemão Dar uma linda lição Um período de renovação A vida é feita pra aprender Os desafios vão mostrar A compreensão do que fazer Confie em si que vai chegar A sua hora de alcançar Todos seus sonhos conquistar Seguir mais forte voar Sempre que alguém vai buscar Se vai encontrar Uma força para superar Deixa os olhos pare de pensar Ouça a voz que fala Com argumento Não perca tempo Siga a sua intuição Renascendo para a sua missão Não perca tempo Obrigado.